Eu sou capelão da Universidade Católica de Brasília. A posse é importante porque a presidência é um símbolo nacional. E me assusta quando a população de Brasília não vê isso. Quando o Brasil inteiro olha para Brasília, vão assistir televisão, muitos choram não poder estar aqui em Brasília. E a gente tem o privilégio de ter essa celebração cívica e não há muita participação.